Agora para continuar o programa aqui, eu vou trazer informações sobre um pai que acabou esfaqueando o próprio filho aqui em Londrina. A vítima ficou bastante ferida na cabeça, depois de ser agredida a golpes de facão pelo próprio pai. Ele apresenta um ferimento exisivo em região de crânio, tanta transição parental, hospital, indo até a região da nuca, provocado por golpes de facão, provocou bastante sangramento no local, que inspira bastante cuidados. Nossa, e chegou a atingir o crânio. Sim, é região de crânio, é uma região bastante importante, tendo sem vista ainda esses golpes de facão, precisa ser melhor verificado agora pela equipe médica. Dorisval Vicente de Oliveira, de 49 anos, é usuário de drogas, segundo a vizinhança, e já teria agredido o pai várias vezes. Mas nesta, seu Francisco, aos 84 anos, resolveu dar um basta. A briga aconteceu aqui na Chácara da Família, no bairro Chácara São Miguel, por volta das 7 horas da noite de sábado. Segundo os familiares, Dorisval chegou em casa bastante alterado, pedindo dinheiro. Ele chegou a beber uma cerveja, já é acostumado a beber uma cerveja, porque eu não bebo nada, nunca fui em delegacia, nunca fui em nada. Cheguei aí, ele chegou, ei, velho, eu falei, opa, tem uma cerveja? Eu falei, tem uma cervejinha. Depois ele falou, eu venho aqui para fazer o acerto com o Caquinê, que eu preciso de dinheiro. Eu falei, você tem nada a ver com o meu patrão? Você não fez acerto com o patrão dele? Aí recebeu 15 mil e sumiu com o dinheiro, foi lá para o Ninho, para Cambé. Aí ele veio em busca de dinheiro? Em busca de dinheiro para fazer o acerto, porque eu estou com 34 anos que eu moro aqui com o patrão. Aí ele agiu com violência contra o senhor e a sua esposa aí? Ele falou assim, se não tiver, vai morrer os seis, dois. O senhor ficou com medo de morrer? Ah, eu fiquei, fui lá e catei o facão. Agora se fosse a faca, ele tinha me matado, porque a faca tem dois cortes, os dois lados. É para matar porco, né? Muito nervosa e com a pressão alta, a mãe de Dorisval precisou ser atendida pelos socorristas. Seu Francisco foi levado à delegacia para prestar esclarecimento. É absurdo, né, rapaz? A que ponto chega mais? É a culpa do pai? O pai já não aguentava mais ser agredido verbalmente, ou agredido fisicamente pelo filho. E tomou essa atitude de chegar ao ponto de um senhor de 82 anos agredir o próprio filho a facadas, porque não aguentava mais as agressões praticadas por esse homem. Complicado, né? Complicado. Ele foi levado para a delegacia, ouvido e liberado pela autoridade policial. Lê, a gente só te mandei. Tchau, tchau.